Eu pensei há muito, muito tempo, no lago Tazawa, cidade de Semboku, lá na província de Akita, havia um lutador de sumô, chamado Udigawa, bastante forte, ali na região, e ele treinava todos os dias, e treinava com um amigo dele, como é o nome dele? E Yama, Kasayama, vai aparecer aqui agora, os dois treinavam sumô o dia todo, cara, não coloquei o nome do outro? Ah sim, Udigawa e Matsu Kasayama, nome cumprido, o nome dos dois lutadores de sumô. Os dois treinavam o dia todo, final do dia, indo para casa, eles, certa vez, passaram em frente a um templo, no templo local, o Seishoji, o templo local. Bem, enquanto que o Udigawa, passando em frente ao templo, comentou com o amigo dele, o Matsu Kasayama, cara, eu acho que eu vou pedir para os deuses mais força, que os deuses me deem mais força do que eu já tenho. No que o Matsu Kasayama riu, porque ele era o mais forte de todos os lutadores de sumô, da região, não havia mais por que ter força. E, por sua vez, o Matsu Kasayama, disse o seguinte, entre força e pedir para os deuses, eu pediria uma noiva. E eles seguiram caminhando, indo para casa, dando risada. E, quando eles passaram no cemitério que havia do lado desse templo, eles estranharam, porque ouviram o choro de uma criança. Lharam para um lado, para o outro, até que viram um vulto se aproximando deles, de uma mulher com um bebê no colo. Uma mulher bonita, um pouco pálida. Ela chegou para eles e falou o seguinte, poderia segurar o meu bebê só um pouquinho? Aí o Matsu Kasayama, o segundo lutador de sumô, segurou o bebê no colo e começou a brincar com o bebê. Enquanto que a mulher, por sua vez, ajeitava os cabelos. Os dois brincaram um tempo com a criancinha. Acho que tem a cena aqui, ela lá, pechando os cabelos, arrumando os cabelos. E eles lá, com a criança, brincando. Quando, de repente, o Matsu Kasayama sentiu uma coisa. O bebê começou a ficar estranhamente pesado, o pinches. Começou a aumentar de peso. E foi aumentando, e ele, opa, coisa estranha. Começou a afundar as mãos dele, com um peso que ia aumentando gradativamente. Matsu Kasayama era forte. Mas, olha a situação do cara tentando segurar o bebê no colo. E cada vez mais, e cada vez mais, pediu ajuda para o Udigawa. E o Udigawa tentou pegar essa criança, só que não conseguiu. Parecia que estava colado nas mãos desse lutador. E cada vez mais pesado, e mais pesado, ele, com toda a força dele, não aguentou mais. E, olha lá, o Udigawa, tentando segurar a criança, mas não soltava. O Matsu Kasayama, então, decidiu pegar essa criança e solta ela. Joga longe. A mulher, por sua vez, desapareceu do local. E, quando ele se preparou para jogar aquela criança longe, o Udigawa soltou. Não, não, não joga, é um bebê. Não faz isso. Mas era tarde demais. Matsu Kasayama jogou a criança no ar. Que, misteriosamente, desapareceu na escuridão. Era um espectro, Copenchins. E, logo depois que o Matsu Kasayama jogou essa criança, ele expirou, caiu e morreu. Duro, preto, estaqueado. Udigawa ficou muito sentido com a perda do amigo dele e com aquela situação misteriosa. No dia seguinte, fizeram todos os trâmites fúnebres, enterrou o amigo. E, por sua vez, o Udigawa foi lá conversar com o monge, onde contou toda a história do que havia acontecido. Desde o começo do choro até a morte do amigo dele. O monge, então, contou para ele o seguinte. Ah, isso é um bôrei. Há uma penada. Fantasma. É o fantasma de uma mulher que um dia deixou cair o próprio bebê no chão e a criança morreu. Angustiada. Ela morreu também, ou se matou, conforme a versão. E, desde então, ela vaga com essa maldição. E, é o seguinte. Para vencer essa maldição, o monge explicando, é preciso segurar esse bebê sem soltar ele. Quem, por sua vez, conseguir segurar essa criança até o fim, até o fim, sem jogar essa criança, é agraciado com superpoderes de força. Com a força Obou. Obou Riki. Por isso o título da live. Força dos deuses, né? Só que, se deixar a criança cair, o peão morre. O Digao pensou, além do fato de, sim, ele queria força, mas muito também porque ele queria, digamos, vingar a morte do amigo. Queria que o amigo dele fosse em paz para o outro mundo. Ele decidiu, então, tentar encarar esse desafio. Foi para o mesmo lugar, onde encontrou essa estranha mulher com o bebê. E, lá, ficou. Berto das sepulturas. Uma noite. Duas noites. Trinta noites. Ele ficou um mês esperando todas as noites. Ele terminava o treino dele. Dissumou. Ia para lá, no cemitério, e ficava esperando. Até que, na trigésima noite, ele ouviu o choro da criança. E, se aproximou. Se aproximou novamente, aquela mulher. Com a criança no colo. Mesma coisa. Chegou para o Digao e... Poderia segurar o meu bebê? Ele segurou. E, quase que imediatamente. Um bebê lindo, com um zorilhão maravilhoso. Mas, quase que imediatamente, o bebê começou a aumentar de peso. E, a aumentar de peso. E o Digao começou a fazer força. E, começou a cada vez mais força. Começou a tirar força que ele mal tinha. E, aí, ele viu que, na força, ele talvez não conseguisse. Ele decidiu usar a técnica de sumô. Que consiste de usar toda a força da cintura dos quadris. Ele abriu as pernas da forma característica do sumô. Cravou o pé. Na verdade, foi até o joelho, com tanto peso. Cravou o pé. Firmou toda a força. Equilibrou. E segurou. E, por mais que segurasse, cada vez a criança ficava mais e mais pesada. E, mais e mais pesada. Enquanto ele pensava. Preciso fazer com que o meu amigo chegue do outro lado. É por um... É por uma boa causa. Enquanto ele lembrava da lenda. Sabe o que o monge havia contado. Se ele soltasse, ele morria. Pensando em tudo isso. Ele segurou por um tempo que ele não consegue. Nem precisar. Quanto tempo foi. E começou a, lentamente, escapar dedo por dedo. O fato é que ele afundou até os joelhos que o pente está na terra. De tanto peso que tinha essa criança. Não aguentando mais. Chegou o momento que escapou na mão dele. A criança. E, nesse exato instante. A mãe. Pegou a criança. E, com um sorriso nos lábios. Se afastou e desapareceu na noite. Essa teria sido a forma de quebrar essa... Maldição. Bom. O Jigawa. Por sua vez. Decidiu. Caiu, né? Mas decidiu ali perto. Passar uma água no rosto. No rio próximo. Ele pegou um paninho. Molhou. Mas, quando foi torcer o pano. O pano rasgou igual uma palha. Sabe? Bom. Ele pegou a beirada do kimono dele. Mesma coisa. Rasgou. Ele. Será? Será que eu estou com super força? Ele foi na árvore. No pinheiro que ele sempre treinava. E foi lá e deu um tapinha. E a árvore. Pinchas. Quase caiu. Tanto que ele teve que segurar. E no que ele segurou. Ele percebeu. Evitou a árvore de cair, né? Ele percebeu que estava com super força. A força dos deuses. Ficou para lá de faceiro e contente. Voltando para casa. Ele chegou perto do templo. Pegou um pedregulho. Ergueu. E jogou longe. Tal. A força incrível que ele tinha. Pegou uma torre. Aquela. Kuyotou. Uma torre de. De lamentação. Também jogou longe. Teu uma carroça. Dessas de arroz. Uma carroça. A carretilha. Oito quartos. Carretilha. Oito quartos. É. E. Jogou longe. E por último. Pegou a estátua de Kitsit Garba. De Zossan. Também jogou. E foi para lá no meio do rio. Ele feliz e faceiro. Foi embora para casa. Finalmente. Se conquistado. Um super poder. Bom. No outro dia. Ele voltou para treinar. E passou pelo mesmo caminho. E não é que ele encontrou. A estátua do Kitsit Garba. No mesmo lugar. Como se não tivesse sido. Como se não tivesse jogado longe. Ele. Mas não tinha jogado longe. Foi ali. Encontrou a carretilha. Oito quartos. Mas ele tinha jogado. A torrezinha estava no mesmo lugar. E o pedregulho também. E ele. Será que foi um sonho? Não é possível. Esperou anoitecer. Ele voltou no templo. E fez as mesmas coisas de novo. Pegou o pedregulho do tempo. Jogou longe. O mesmo com a torre. E o mesmo com o santinho. Com todos os objetos. De peso. Que ele jogou longe. E se escondeu atrás de uma árvore. Para ver. O que estava acontecendo. Foi. Kupinchas. Quando ele. Com os olhos. Esbugalhados. Abelolado. Ele viu. Nada mais que o monge. Que havia contado a história para ele. Caigando os objetos de volta. Como se fossem bolinhos de arroz. E reclamando. Alguém conseguiu super força. E não está sabendo utilizar. Que desperdício. E foi resmungando. Por sua vez. O Digalhado percebeu. Que realmente estava errado. Em despediçar a força. Daquele jeito. E decidiu treinar sério. Não sei para que. Energia super forte. Treinar sério. Para se tornar. O maior lutador de sumô. Daquele tempo. Essa. Kupincha. A historinha. Lá de Akita. De Udigawa. Dos Koi. O lutador de sumô. Com. Obou Riki. Força dos deuses. Mereço. Mereço. Né Kupincha. Eu mereço. Conseguimos a foto do Rusme. Que em uma era remota. Dançava o Tchan. Realmente. Realmente Kupincha. Tem hora que a gente é obrigado a questionar essas amizades. Não. Mas tudo bem. Tem piora. Eu acho. Sinceramente. Que eu acho. Que eu vou bloquear. Esse povo todo. O Diego Rocha. Eu vou bloquear o Diego Rocha. Eu vou bloquear o bicho. É o Tchan do barulho. Cara. Olha. Cara. Ele me colocou direitinho. Cara. Onde é que ele achou essa imagem. Cara. Nem eu tenho. Eu devo ser daqui do. Do ao vivo. Mas quando foi que eu fiz isso. Cara. Eu vou bloquear o bicho. 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 Eu vou bloquear o bicho.